Que história é essa aí que o Bento Ribeiro me chamou do gordinho do coque? Eu não acredito que ele proferiu tamanha verdade a respeito de mim, tá bom? Gordinho de coque mesmo. Eu tô gordinho, chato, coita fêmea. Bom, vamos lá ver então aqui quanto ganha um NPC no Ben Rur Podcast com os apresentadores, principalmente o Bento Ribeiro, tentando entender o que é um NPC e principalmente quem é Felca. Tem, mas eu nunca fui. Qual? O que é? Tem uns animes. Pansudo de coque? Ah, foi pansudo de coque. Pansudo eu sou mesmo. É pansudo ou gordinho? Ó, 1,80m, 95kg. Eu sou um pansudo ou sou um gordinho de coque? Revelando o meu peso aqui, a minha altura não sabe. 95kg eu sou um gordinho já? 1,80m? Rechonchudo de coque? Tá bom, obrigado, chat. Obrigado. Gente, não adianta você tentar destruir minha autoestima porque eu não tenho nenhuma, tá bom? É, não é de NPC em si. É, é verdade. Não é de NPC. É, mas eu sou aqui nesse ano, tava nesse anime feliz, né? É, ela frequenta. Mas eu me lembro quando você veio aqui, o nome não era esse ainda. Era de NPC, live de NPC. Era já? Não era esse o nome. Claro que era. Era, você tá esquecido? Eu me lembro que era outra coisa, não era? Você até sonhou com o Vitão. Era de NPC, Bento. Verdade, mas isso é outro assunto. Tinha outro nome. Tinha outro nome. Qual nome? Arara. Karim Arara? Arara-chan? Não, Karim Arara. Karim? Karim Arara-san é o meu privacy. Karim Arara. Do TikTok. Arara-san é o privacy. É. E como é que tá esse? Só o TikTok. Vou ter que te falar, muito bom. É? E OnlyFans tinha um negócio que você não tava conseguindo fazer, né? Não tenho Only ainda. Por causa disso, tá muito bom. Cara, privacy e OnlyFans são excelentes baits pra ganhar dinheiro. Porque a galera automaticamente vai associar a nudez. E por incrível que pareça, hein, meus punhetos? O OnlyFans, ele nasce com o intuito de ser uma plataforma de conteúdo exclusivo pra creators. Então, se queria ter uma comunidade ali. Se fosse, é o que foi, é o membros do YouTube, é o, é a assinatura do Instagram, é o Discord nosso aqui, que é só pra sub. Então, uma comunidade exclusiva. A grande questão, né, é que utilizaram ele pra vender conteúdo adulto também, né? E isso foi o que trouxe a fama do OnlyFans, que aliás é um chate que dá lucro a arrebentar pros seus criadores. Pro CEO da... Uma coisa, por incrível que pareça, é meio que inédito, tá, pessoal? Em tecnologia. Que é uma empresa que dá muito lucro, rapidamente. Tá, seus punhetos? É tipo o Patreon, né? Era pra ser uma parada assim, tá? E aí o que acontece? Tem muita gente que se aproveita dessa mentalidade, desse imagina ético. De que lá só tem pornografia. Pra que fala, galera, criei meu OnlyFans. E a pessoa vai lá, paga 50 conto, 20 conto, 30 conto, e aí é só selfie. Entendeu? E não dá pra... E acabou, é isso. Azar seu que não leu, né? A Nive fez fotos de cosplay numa plataforma. E eles pensam que é no Days. Pois é. É o... Mas ó, eu faço cosplay aqui, ó. Assina aí, 10 conto por mês. Mas era porque você não tinha alguma coisa que precisava ter, né? A carteira de CNH. Mas eu tô tirando já. OnlyFans no Formando Creators, quando? Cara, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que me perguntam se tem aula de OnlyFans no Formando Creators. Não tem, gente. Mas tem aula sobre redes sociais. Vocês podem usar as redes sociais pra fazer venda de OnlyFans. Aí esteja lá o conteúdo que vocês quiserem. Aí não é comigo. Ah, tá aprendendo a dirigir pra CNH isso. É, na verdade também porque eu comprei um carro, né? É, tudo com essa live aí, né? De... Eu vi. Vocês viram a Mercedes da Arara lá? Vai lá ver. Poxa. Não é bom isso, hein, cara? Essa... Tem que aproveitar mesmo essa trend, né, cara? É. É. Certo? Vocês contam... Vocês tentam angariar pessoas também pra esse mundo? Vocês falam, vem, amiga. Vem. Não, não precisa. Na verdade, as pessoas já procuram. As pessoas procuram vocês pra dar dica de como começar? Procuram, procuram. Por que você não monta um curso falando as pessoas como começar? Ensinando as pessoas. Como ser um NPC com carinha? Na verdade, esse é um projeto também da minha... Olha, viu? Mas é um... Eu posso ser agente de vocês. É, lembrando que não vale plagiar porque já é uma ideia minha. Quem fizer pode me sentir ofendida e vou processar. É, você tá ouvindo aqui antes, hein? É, tá ouvindo aqui antes. Já tenho... Mas sabia, rapidinho, mas sabia que... Vou te processar. Isso serve, né? Uma parada gravada serve como admissão de direito autoral, sabia? Ou se você mandar um e-mail com a sua ideia... Registrado. Hoje, pra alguém, isso já serve também. Então, show. A gente tá autorizado a matar você, porque eu falei que a gente vai matar você. Isso aí, parabéns. Pois é, eu já tô em plano de abrir, né? Fazer, tipo, um curso. Nessa coisinha que eu ia criar. Tipo, vender acessórios e tudo. E também vender cursos online de como fazer live. Não só de NPC, mas... Caramba, essa vida é empreendedora, cara. Ela é muito boa. Faz live de NPC. Tenha o privacy. Vai fazer curso. Vai lançar produto físico. Ó. E vocês fazendo thread no Twitter, como se chama arroz com feijão na cidade de vocês, pra ganhar 50 dólares. O que é tipo? Massa, parabéns. A Arara vai ser uma marca, então. É. Uma super marca. Sim. Visionária, né? E quais as dicas que vocês dão, umas dicas fáceis pra quem quer começar mesmo isso? É. Ah, não tenha vergonha, né? Tem um tutorial lá. Você também tem que criar essas coisas também, porque senão vai ficar sem graça. Tudo igual. Acho que assistir bastante seria uma dica. É bom também. Eu assisti bastante também. E como bolar as fantasias e tal. É fácil, até. Acho que também... Seria uma dica? Como bolar as fantasias? Como bolar a sua identidade? Cara, a coisa que eu mais acho engraçada é quando viraliza aquela moça lá que faz outdoor do OnlyFans dela. Ou quando viraliza um NPC. Ou quando viraliza alguém que tem um OnlyFans e vende conteúdo adulto. Não sei. Vem os inteligentes Wilson. Né? Os inteligentes Wilson. Ai. Olha o capitalismo tardio. Olha o fetichismo de mercadoria. Isso que o neoliberalismo faz com as pessoas. Meu irmão em Cristo, tu trampa que nem um animal. Tá? O teu patrão. Tu também trampa, irmão. Tu também tá vivendo no capitalismo. Ô, meu beissolo. Né? Ô, meu comunisto. Ô, tu também tá trampando, irmão. Tu também não tá... Também tá inserido nesse mesmo sistema, meu inteligente Wilson. Ô, meu pejoto. É ou não é? Cara, essa galera parece que nasceu ontem. Mano, quando a gente era criança, se você fosse numa banca, tava lá. Playboy da Carla Peles. Cara, pede lá. Playboy era... Mano, o Gugu mostrava playboy, cara. No domingo à tarde, com a tua família lá. Mas aí veio a Arara fazendo um NPC. Nossa. Que absurdo. Olha o que o capitalismo tardio faz com as pessoas. O João Carvalho falou isso. E eu falei a mesma coisa que ele sem ter lido nenhum livro. Tá? Vocês viram que negócio de livro é perda de tempo. Nossa. Ô, meu soberano TV. Ô, meu soberano. Vai devagar, pô. Né? Nossa. Olha onde vamos parar. É o capitalismo tardio. O cara fazendo NPC. Opa, acabou a hora do almoço aqui. Eu só tenho 15 minutos de almoço. Tô no ACLT sem direito a... Tô aqui no trabalho sem CNP... No PJ, sem CLT. 15 minutos de almoço. É... Sem vale alimentação, vale transporte. Mas, pô. Ela tá vivendo o capitalismo tardio. Ah, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pô, galera, assim, sabe? Na moral. Para. Deixa o povo, cacete. Tu tá comprando o negócio? Ai, nossa. Os NPC. O que eu vi de análise falando que NPC era o capitalismo tardio. Eu não entendo. Sabe? Eu não sei. O que é o capitalismo tardio? É o capitalismo depois de meio-dia? Pra quem acorda tarde? Porra, vai tomar banho, cara. Você tá... Tu é... Como criar a sua identidade nesse mundo. Não? Não seria uma dica. Não. Essa dica é péssima. Essa é péssima, Bento. Cada um, tipo assim... Ui. Cada um tem a sua, né? Mas eu acho que a dica que a gente pode dar é, tipo... Então é isso. Como você descobre qual é a sua identidade? Ah, não sei. Não? Como você descobriu a sua? Como é que você soube que esse... Esse era o jeito de você fazer? Como que você descobriu isso? Não, eu ainda não sei. Foi na hora, né? Testando na hora. Você pegou qualquer coisa... Essa roupa você pegou, comprou... Ah, mas eu já mudei também de roupa. Oxi. Estranho. Eu tava procurando a orelha. Tinha outra coisa? Confundiu. Tipo... De Game of Thrones. Game of Thrones? Foi a sua inspiração? Não, tipo... Que eu tentei fazer outra fantasia. Ah, do Game of Thrones. Aham. Que é baseado em qual personagem? Ah, Daenerys. Ah, Daenerys mesmo? Aham. Saquei. Mas como é que você sabia? As pessoas até gostaram. Só que, tipo, eu senti falta desse personagem da Nana. Aí eu voltei. Saquei. É um personagem que vocês assumem mesmo. É um personagem. Mas vocês não criam um subtexto pra esse personagem? Hã? A Nana... Quando era criança... O Bento tá parecendo 30 anos mais velho do que ele já é. Não, pô. Cadê? Bento Ribeiro. Ele é mó conservado, pô. 42 anos de idade, pô. Mostra uma foto tua agora aí. Você que deve ser jovem, né? Pô, o cara tem 42 anos e tá inteiraço, mano. Tá inteira... Eu não vou ser indelicado como ele foi comigo, né? Me atacou. Mas... Ele tá... Tá bem de mapa. 42 anos, cara. Cês tão doido. Luí de modo ficha em reaça. O que que é um modo ficha? Ô, cara... Ô, gente, fala português aqui. Aqui não é a live do Gustavo Galenfato. O que que é um ficha em reaça? Pelo amor de Deus. Ela foi abandonada pelos pais. Não. Mas ele age como tiozão. Ele tem 42 anos. Ela tem... Sei lá, pô. Tem 20 anos aí de... Tiozão. Ah, pra mim a Nana é uma coelha. Ela tem fantasia de outras coisas. Uma coelhizinha. Ele é literalmente um tiozão, um véio. Cara, não é porque o Bento Ribeiro tá véio, acabado, testosterona baixa, sem libido, sabe? Diabetes tipo 2. Vocês vão ficar falando mal dele. Sabe? Pô, para de ficar ofendendo as pessoas gastronitamente. Só porque ele tem essa cara de chapado. Pô, tudo pra vocês e vocês levam pro pessoal. Mas qual é? Tá mal falando sério. Ele é exatamente isso aqui, Felipe. Ele só não é cronicamente online. Tá? Ele só não é cronicamente online. É simples, Bento. Os caras defendendo o luva de pedreiro no Twitter era assim, né? Gente, não é porque o luva de pedreiro é um completo imbecil, idiota, que vocês vão ficar falando mal dele, né? É da época que você era atua, querida. Mas como é que vocês sabem que esse é o lance legal de fazer? Como é que vocês sabem que... Como é que você chegou na Arara, por exemplo? É filho. Você até falou, né? Foi um negócio de um anime que você não viu, né? Na verdade, é. Tem um negócio assim que é de agradecer. Ara, ara. O que ele falou do Luigi, chat? Ele me chamou de CNPJ. Só que eu sou mineira, né? Daí quando eu tento falar a raiva, vai a Arara. Daí a galera começou a me conhecer e marcar, tipo, a menina da live é Arara e colocando o emojizinho da Arara junto. Daí acabei e literalmente agora eu uso como Arara mesmo. Boa. E a Nana? A Nana? A Nana sempre foi o meu. Mas, tipo, foi numa live. Olha lá o chat aqui. Só porque ele tá cheio de ruga, careca, com ejaculação precoce, distinção enértil, artrite, artrose, problema de coluna, catarata, porque vocês vão dizer que ele tá mal pela idade dele? Só por isso? Ele, tipo, bem antiga. Eu não fazia NPC ainda. Aí, tipo, todo mundo tava botando Nananã pra trollar. Em outra live eu botei e ficou, porque eu fiquei com preguiça de mudar. E aí depois eu deixei em tudo. Instagram, TikTok. A gente conheceu uma... Cara, que triste. Isso seria o mesmo que tentar assinar a carteira de trabalho do Orochim. Se mostrar uma carteira de trabalho pra mim, pro Orochim e pro Mamãe Falei, a gente desmaia. Por favor, fiquem longe disso. Uma pessoa que afirmou que ganhava 200 mil reais numa live. Não, num mês. Um mês de live. Me ensina. 200 mil. Aliás, é uma pessoa boa pra gente conectar com elas, né? É, isso é verdade até. Ela é super boa, né? Ela é quase mina. Você acha que isso é possível? Você já conheceu alguém que ganha essa quantia de dinheiro ou seria isso uma mentira? Isso é um mês. Eu nunca conheci, mas eu acho que, tipo, é mais fácil pros gringos, né? Não, eu nunca conheci, mas se for uma pessoa que tá sempre em ranking, é possível. É. Eu acredito que é possível. Centos mil. Acredito que é possível. Limpo, limpo, limpo. Porque quando... Em ranking, a galera que fica lá em ranking, top 1, 2, 3, 4, por aí, até... Você ficou? Já peguei ranking. Peguei duas vezes. Não, já peguei mais vezes. Mas ranking alto foi o primeiro lugar e depois o segundo lugar. 200 mil reais, a galera. Não, não foi 200 mil reais, não, gente. Se fosse, eu nem estaria mais fazendo live. Pô, não estaria, mas estaria. Pô, não dá pra aposentar com 200 mil, não, Fih. É, óbvio que estaria. Mas não foi isso tudo. Quem me dera. É. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque se não, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Então tá aí.